Muitos familiares falam, minha mãe, meu pai, meu filho está com aquela doença. Vocês percebem de novo essa relação do medo? A pessoa tem um medo tão grande da doença, tão gigante, a doença já está instalada, já está no parente dela. Esse medo de falar o nome da doença pode ser um dos problemas para você conseguir tratar. Porque se falar o nome câncer desse câncer, todo oncologista tinha câncer na língua já, de tanto que ele fala, e não tem. Por sinal, se a gente for ver a incidência de câncer em oncologista, ela não é maior do que a população em geral. Por sinal, o médico, por ele conhecer os primeiros sintomas, ele consegue fazer um tratamento precoce. E fazendo esse tratamento precoce, você consegue evitar esse problema, você consegue resolver esse problema. A maior parte dos cânceres, ele é tratável, as pessoas não têm esse conhecimento. Na verdade, o contrário acontece. Todo câncer que você não faz tratamento, a chance dessa pessoa sobreviver é quase zero.